Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador e hoje eu vou trazer um vídeo curtinho para vocês, mas é sobre as minhas coleções, tá? Só que hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de cartas treinador e itens full art, que é muito grande, olha só. É isso que eu tenho, mas vocês me perguntaram, então eu vou mostrar para vocês o que eu tenho de treinadores e itens full art, a partir de sol e lua, tá bom? Valendo só de sol e lua. Então aqui está, meus amigos, as minhas cartas de treinador e itens, que são as cartas secretas, né? Full art e gold, olha que legal os golds ali. Essas cartas são as cartas mais raras de tirar, tá? Inclusive, principalmente os golds, vocês podem ver que eu tenho muito pouco, muito, muito pouco, para quem coleciona como eu e abre bastante coisa, né? Então, olha, não tem ordem particular, mas eu vou falar para vocês aqui, olha, o que eu tenho. Eu tenho essa Yasmin aqui, olha, que parece uma pintora, sei lá, que ela está se maquiando. Ela é de trovões perdidos, olha, a Yasmin é de trovões perdidos. Temos aqui a Lilian, que é de sol e lua. Temos o professor Nogueira, que é de sol e lua também. Temos o recruta da equipe school, de sol e lua. Pandan, que é de guardiões ascendentes, se eu não me engano, acho que é, guardiões ascendentes. Pandan, juiz, que é do... Nossa, acabei de falar o nome dessa coleção. Trovões perdidos. Trovões perdidos. Luan, sol e lua. Jesse James, destinos ocultos. Exílio de Giovanni, destinos ocultos também. Pescador, destinos ocultos, mas ele é uma arte alternativa do Tempestade Celestial, tá? Temos a Cíntia, também destinos ocultos, mas ela é uma arte alternativa de Ultra Prisma. Funcionários do Aether, também destinos ocultos. Destinos ocultos, arte alternativa de Trovões Perdidos. Vamos para os itens, ó. Dojo de Artes Martiais é um estádio, né? Um estádio de Eclipse Cósmico. Temos aqui o Silics de Fogo. O Silics de Fogo é uma das cartas mais secretas e jogáveis. Ela é de Dragões Soberanos. A carta era muito cara. Temos o Eletro Carregador, que é de União de Aliados, um item. Cristal de Fogo, que é de Elos Inquebráveis, também um item. Liquidificador Perdido, é um item de Trovões Perdidos. Trovões Perdidos, não. É, Trovões Perdidos. Eu confundo Trovões Perdidos com Tempestade Celestial, gente. Me perdoem. Pokédex Rotom, Sol e Lua. Martelo Avançado. Guardiões Ascendentes. E Santuário da Punição, que é minha preferida, óbvio, um estádio. Ela é de Destinos Ocultos, mas é de uma arte alternativa de Tempestade Celestial. É isso, meus amigos. Não tenho muitas coisas, vocês podem ver. Eu sou um colecionador, mas é difícil. Eu deixo sempre essas por último para colecionar. Eu não devia fazer isso, porque são as mais caras. Mas tudo bem. Eu sou feliz assim. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Me diz aí qual carta vocês acham mais bonita dessas aqui. Se vocês preferem mais treinador ou item. Respondendo, eu prefiro os itens, tá? E minha carta mais bonita é o Santuário da Punição. Qual que você acha mais bonita daí? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais!